Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais um vídeo de progressiva. Gente, o que mais me pediam nos comentários dos meus vídeos de resenha de progressiva era a resenha dessa progressiva aqui, que é a Select One da ProHalp. E a progressiva que eles me enviaram é na versão de 300ml, tá gente? Tem também a versão de 1 litro, aí vocês quiserem experimentar, vocês podem comprar essa versão. Então, caso vocês gostem, vocês compram a versão de 1 litro. Bom gente, é de uso profissional, ela é passo único. Então assim, mesmo que ela é de uso profissional, é uma progressiva que ela é muito fácil de se aplicar, tá? Você precisa ter aí na sua casa, nos equipamentos necessários, né? Tipo uma chapinha de uma ótima qualidade, uma chapinha própria pra fazer químicas, né? Que atinja aí 230 graus. Bom, nessa progressiva aqui eu usei essa chapinha aqui, ó, que é da sua online. Eu já mostrei ela aqui no canal, essa e a outra que eu trabalho, que é essa daqui da Babyliss, tá? Da Nano Titanium. Eu trabalho com essas duas, mas dessa vez no meu cabelo eu usei essa daqui. Essa chapinha aqui, gente, não é muito caro, tá? Caso vocês queiram comprar aí pra fazer suas progressivas em casa, ó, essa aqui da Salon Line, é a Progressive Titanium. Acho que vocês conseguem ver, tá meio apagadinho, tá muito velha. Essa chapinha, gente, já tem uns 5 anos que eu tenho. Na época eu paguei 270 reais, mas hoje em dia acho que ela tá por 190, 180, então vale muito a pena você comprar, tá bom? Porque aí se você fizer uma chapinha que não seja própria, gente, a sua progressiva pode ser a melhor marca que não vai ficar um resultado 100% liso. Aí você vai falar que o produto não presta, só que não é o produto que não presta. É que você tá com um equipamento não adequado pra fazer uma progressiva, tá bom? Bom, voltando, né, gente, não é resenha de chapinha, é resenha da progressiva, mas a gente, né, uma coisa encaixa a outra. Bom, gente, aqui na frente fala o quê? Fala que é uma cristalização térmica capilar, que é o máximo de tratamento e realinhamento capilar. Ela promove reconstrução, hidratação e brilho intenso. Sério, gente, esse negócio da hidratação e do brilho intenso, cara, é fora de série. Vocês vão acompanhar ainda o vídeo que vocês vão ficar de boca aberta com essa progressiva, gente. É uma progressiva que eu nunca tinha testado, uma progressiva com essa textura, gente. Ela tá uma textura de máscara mesmo, sabe? De um consumador bem concentrado, como vocês podem ver aí na tela, é a hora que eu fui colocar no potinho, gente. Nossa, é uma textura muito incrível, tá? Ela é muito cremosa, não parece que é progressiva. E fora que não tem cheiro forte, não arde os olhos. Eu tava até esperando falar pra vocês que ela é uma progressiva sem formol. E ela também contém na sua formulação o Lumine System, o óleo de coco, o colágeno hidrolisado e o ácido lático, tá? Então, o ativo hidratalizamento dela, gente, é um blend de ácidos mais o ácido lático, tá? Que aí já promove o alinhamento capilar, mais essa hidratação maravilhosa e esse brilho aí que vem aí do óleo de coco, que também tem na composição dela, gente, sério. Vamos lá para o modo que eu usei essa progressiva no meu cabelo, tá, gente? Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, gente, como ela é passo único, não fala aqui pra você lavar o cabelo nem nada, tá? Em alguns casos, já vi pessoas passarem ela diretamente no cabelo da cliente assim que ela chega. Só que assim, gente, como eu sou uma pessoa que eu sou um pouco, né, um pouco com medo, né, de fazer todo o processo e não pegar no cabelo por conta que não tá lavado. Ainda mais que eu, gente, eu tinha feito uma equitação, né, com óleo uma semana antes, então o cabelo tava meio pesado, né? E também eu uso o finalizador do meu cabelo. Toda vez que eu vou lavar meu cabelo que eu finalizo ele, eu finalizo ele sempre com o ator térmico, né? Então, o cabelo vai tá selado de alguma maneira e eu fiquei com medo do cabelo não absorver o produto. Então, eu lavei sim o meu cabelo, tá, gente? Duas vezes com o xampu antirresíduo. E aí, no mesmo dia, gente, não deu pra fazer a progressiva porque tava muito tarde. E o que eu fiz? Sequei meu cabelo, né, com o secador. Então, eu duvido aquela bucha com o cabelo só seco com o xampu antirresíduo. E de manhã cedo, na hora que eu acordei, eu já peguei, gente, já dividi o cabelo, tá? Coloquei o produto no meu pote e já comecei a aplicação no meu cabelo. Eu apliquei, gente, da raiz às pontas. Como eu aplico sozinha, então não tem como, sempre encosto o produto no meu couro cabeludo, tá, gente? Mas caso vocês tenham alguém pra aplicar pra vocês, é só vocês aplicarem aí meio centímetro longe da raiz, tá bom, gente? Mas no meu caso, eu sempre aplico sozinha no meu cabelo, as progressivas, não só ela, como outras. E sempre encostando no meu couro cabeludo, gente, não dá nada, tá? A única coisa que dá é a descamação, né, aquela casquinha que dá, mas ainda em todas as progressivas. Então, depois que eu apliquei aí a progressiva em todo o meu cabelo, eu deixei agir, gente, uma hora e vinte minutos, tá? Eu ia deixar somente uma hora, mas eu fui fazer almoço e deixei o negócio no meu cabelo, gente. Então, acabou ficando uma hora e vinte, mas aqui na embalagem mesmo fala que você deixa agir de uma hora, então o mínimo, gente, é uma hora, tá? Não deixa menos de uma hora, não. Deixa aí, o cabelo pode ser fino, pode ser médio, deixa uma hora ao mínimo. Caso o cabelo for muito grosso e bem resistente, crespo, pode deixar uma hora e meia, tá? Que fala aqui que é de uma a uma hora e meia. Então, depois do tempo de pausa, eu não fumei pra vocês, tá, gente, mas eu fui lá no banheiro, tirei o excesso do produto, eu tirei, gente, em torno de sessenta por cento do produto, tá? Ficou bem pouco produto mesmo no meu cabelo. Como o cabelo tem coloração, eu sabia que ele ia desbotar, mas eu sei que essas progressivas de ácido, quanto mais o produto fica no cabelo, mais desbota. Então, essa daqui, ela desbotou muito pouco no cabelo, gente. Eu tirei praticamente, das pontas, eu tirei praticamente cem por cento do produto. Eu deixei mais aqui na minha raiz, sabe? Onde tava precisando mais retocar, né? Aqui fala, gente, na embalagem, que é pra você tirar noventa por cento do produto, tá? Eu não tirei noventa por cento, porque o meu cabelo, ele é muito resistente. Então, eu conheço, né, esses fiozinhos rebeldes aqui. Então, eu tenho que deixar um pouco mais do que manda na embalagem pra dar o efeito liso que eu gosto, tá? Bom, e depois que eu retirei aí sessenta por cento do produto do meu cabelo, eu fiz a pré-secagem, tá, gente? Aqui na embalagem, eu segui corretamente aqui o modo de usar. E manda a gente dar uma pré-secada aí, uns cinquenta por cento, tá? Só jogando o ar, né, no secador. E aí, depois que você fazer a pré-secagem, tá, cinquenta por cento aí só no ar do secador, você vem escovando. Aí você pode separar umas mechas, não precisa ser mechas muito finas não, tá, gente? E vem aí puxando com a escova só pra dar aquela alinhada básica no seu cabelo. E o cabelo, gente, não ficou pesado, tá? Porque eu retirei bastante produto do meu cabelo. Ele só fica pesado quando você deixa muito produto. E aí depois que você escovar todo o cabelo, você separa o seu cabelo aí novamente em quatro partes, tá? Eu sempre separo de duas partes aqui e duas partes atrás. E aí você separa mechas bem finas. Na hora da prancha, o segredo é esse. Pega mechas bem fininhas e vem pranchando esse cabelo, tá? Bom, no meu cabelo, que é um cabelo que é grosso e ele é bem resistente, Eu pranchei umas 25, 30 vezes. Acho que foi 30 vezes, gente, que eu pranchei, tá? E no comprimento e pontos, eu pranchei em torno de 15 vezes. Como vocês podem ver aí o meu cabelo, foi assim que ele ficou depois que eu pranchei. Ainda tinha um pouco de produto, né, como eu falei pra vocês. Então, gente, o cabelo não fica com cheiro ruim. E como eu tava muito cansada, eu tinha trabalhado um dia antes e no outro dia eu tinha uma cliente. Então, eu não enxaguei a progressiva no mesmo dia, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu cheguei a ficar quatro dias, gente, comprando um cabelo. Não foi porque eu quis, foi por necessidade, tá, gente? Eu tive cliente em todos esses dias. Aí só tive tempo de lavar o cabelo essa noite. Então, eu lavei o meu cabelo, gente, com o shampoo, ó, dessa linha aqui, que é o kit Extreme Repair. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado nos cards pra vocês. Bom, então eu usei o shampoo e a máscara dessa linha. E simplesmente, gente, vocês podem ver aí, eu mostrei os resultados pra vocês de todas as maneiras. O cabelo molhado, tá? Vocês podem ver aí o cabelo molhado, como que ele ficou. Super liso, nossa, gente, super baixinho o volume. E depois eu mostrei pra vocês, depois que eu sequei ele, eu peguei o secador e vim secando ele no ar morno. E vocês podem ver aí o resultado do cabelo, gente, sem chapinha, tá? Ficou 100% liso, gente. Eu fiquei encantada com essa progressiva. Ela desbotou, sim, meu cabelo, tá? Não vou mentir pra vocês, mas foi muito pouco. É, pra quem não sabe, tá, gente? Aqui embaixo dessa tinta, isso aqui é tinta, né? Cor do meu cabelo natural. Então, aqui embaixo dessa tinta, era um cabelo loiro, com luzes. Então, eu fiquei morena, né? Joguei a tinta por cima. Então, toda vez que eles botam, eles botam pra essa cor meio, né? Tipo um loiro meio alaranjado, tá? Então, ó, mas gente, sério, meu esposo, ele amou essa cor do meu cabelo. Eu já comprei a tinta que tá guardada, só que eu não tive coragem de pintar, porque eu acabei amando a cor que meu cabelo ficou, gente. Sério mesmo. Eu não sei se eu vou pintar por agora, mas eu amei, de verdade, a cor que meu cabelo ficou, tá? E como você sabe que nessa bendita franja, né, eu só peguei, gente, a chapinha depois e passei assim, ó, na minha franja, sabe? Então, vocês só podem ver que ela tá modelada. Porque isso aqui é complicado, né? Quem tem franja sabe que o negócio é complicado. Então, eu só peguei meu cabelo, ó, nas pontas, peguei a chapinha e passei nas pontas. Então, pra modelar, ó, já faz tempo que eu modelei, já tá, já saiu praticamente, tá vendo? Eu só passei nas pontas e a raiz tá do mesmo jeito. Tá um pouco amassada porque eu dormi, né, gente? Eu mostrei ele molhado, eu mostrei ele só saiu com o secador. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó, ele depois de finalizado totalmente. Olha essa raiz. Essa raiz não está com chapinha, tá, gente? Vocês podem ver, ó, não tá com chapinha, tá vendo? Tá seca somente com o secador, gente. Olha isso. Olha essa raiz, gente. Olha o brilho que tá o meu cabelo. O que mais me encantou nessa progressiva, gente, foi o tratamento que ela deu pro meu cabelo. É, meu cabelo, parece que ele ficou saudável de um dia pro outro. Porque ele tava meio espigarhado, sabe? Tinha usado uns produtos aí que não deu muito certo. E olha, olha essas pontas, gente. Meu cabelo tá precisando cortar. Vocês podem ver aí que meu cabelo tá meio despontado. Porque tem um ano, não vai fazer... Não, um ano. Vai fazer um ano agora em janeiro. Que eu não corto o meu cabelo. Então, eu vou cortar agora em dezembro, tá, o meu cabelo. E, ó, você pode ficar despontado, mas ele tá com aspecto muito bonito. Maravilhoso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui atrás, pra vocês conseguirem ver. Não sei se vocês conseguiram. Não sei se vocês conseguiram ver, gente. Tentei me torcer todinha aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então essa progressiva aqui, a Select One, da ProHall. Gente, tá super aprovada, tá? Bom, meus amores, e caso vocês queiram comprar o produto, se interessou, quer experimentar, se quiser comprar essa versão de 300ml pra você testar, você pode comprar lá no site, que você não vai se arrepender, gente. É uma progressiva maravilhosa, que ainda ela tem um poder incrível de alisamento. Ela trata o cabelo, realmente. Muitas vezes as pessoas falam que progressiva não trata, não hidrata, né? Mas essa daqui, gente, ela hidrata sim e ela alisa sim, tá, gente? Fora o brilho e o tratamento que ela dá no cabelo. Bom, meus amores, depois desse resultado maravilhoso, com essa progressiva dando no meu cabelo, eu duvido que você aí não vai querer experimentar essa progressiva. É só você acessar esse site aqui na tela, que é o www.lojaprohall.com.br, que lá você encontra, tá, essa versão de 300ml e também a versão de 1 litro. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar muito, muito like, que eu trago mais vídeos pra vocês, tá bom? E se inscreve no canal pra não perder aí os próximos vídeos, próximas resenhas. Pode deixar sugestão de vídeo aqui embaixo pra mim, tá bom? Que eu vou ler todos os comentários de vocês. E me segue no Instagram, que é fabiaraújoblog, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!